E tamo de volta com mais Total War Ferro, olha isso Nossos guerreiros núbios, olha o escudo do cara Muito maneiro, muito bonito Isso aqui acho que é o Ramissé II cortando a mão de um invasor né Aqui nesse escudo aqui Olha maluco Vamos acabar com os caras do outro lado Essa vai ser uma batalha um pouco difícil né Meu reforço tá vindo por aqui Mas os reforços inimigos vão vir por aqui Eu acho que eu consigo rapidamente vir pra cá Por aqui Lutar rapidinho aqui, matar com os arqueiros E aí botar os reforços pra me proteger aqui atrás Aqui ó Vamos lá Vamos ficar aqui na frente Rápido Enquanto aqui a gente tá fraquinho né Vamos vir pra cá Rápido Essa é a guarnição do nosso inimigo Extremamente poderosa Arqueiros Cuxitas renomados 190 e 39 de dano Esses arqueiros Cuxitas renomados Eles vão acabar com a gente Já tô até vendo isso Já tô vendo que esses caras vão humilhar a gente aqui Vamos ver se eu consigo chegar aqui com os meus soldados aqui Nem que demore um pouquinho Mas a gente tem que chegar aqui Vamos meter tiro aqui nesses caras com os arqueiros Vou matar os arqueiros deles né Melhor coisa que a gente faz aqui Aproxima aqui Eles vão demorar pra chegar os aliados ali Vão demorar muito Meu exército vai chegar primeiro Cadê meus pondeiros Atira aqui Ou atira no general inimigo né Defende aqui Defende aqui Jogar com um exército grande é complicado galera Mas a gente consegue Bota pra correr aqui Acho que eu vou ativar o modo de defesa aqui Pra esse cara pode sair correndo né Eu movi os caras pra fora sem querer mano Pronto voltou aqui Ae Atira aqui E você pra cá também Vamos tacar lança aqui nesses caras que vêm daqui Vem pra cá Prendemos o cara aqui Matamos um general inimigo Isso é bem interessante Aqui eu não vou vir pra cá não Vou vir pra cá Agora é o seguinte Vira geral pra cá Vira geral pra cá Amenez entra cá Esses caras aqui vão tacar lança aqui no meio Ganhamos aqui Ô louco pera aí A gente vai ter que virar pra cá agora Deixa eu pausar aqui Caramba conseguimos aqui Vamos lá Dois, três, quatro Bota os lanceiros tudo aqui Os porreteiros aqui atrás O general aqui Vamos ver Todos esses puxitas vêm aqui pra trás também Deixa eu ver Tá todo mundo aqui fugindo A gente tá ganhando aqui O negócio é virar pro lugar certo agora né Vem pra cá Vai ser difícil Vem pra cá você Vem pra cá você Vai ser difícil porque a gente fica atirando o tempo todo E não vai ser fácil de virar pra atirar nos inimigos né Vem pra cá você E esses caras aqui que estão com a lança Eu vou ter mais cuidado com eles Vem pra cá Os pundeiros vão ser mais fácil de usar aqui Vem pra cá pro meio Esses caras aqui Os corredores Acho que eu vou mandar correr atrás aqui dos inimigos aqui Vem pra cá todo mundo Vamos lá Vamos virar rápido aqui Porque os repostos inimigos vão dar trabalho aqui O general tá tomando flechada na cara aqui né Nossa senhora cara Olha isso galera Caralho Vai morrer Os caras vão morrer velho Caralho Tanto de dano que o cara levou Olha o range dos arqueiros cara Tá maluco o jogo Vamos vir pra cá com esses caras aqui Pra eles tacarem lança nos malucos lá Nos caçadores inimigos lá Tá louco cara O range dos inimigos é muito alto cara Esse cara aqui atira Vai ter que atirar aqui no meio né Tenta se aproximar aqui Enquanto esses outros caras aqui com o arco longo Vão ter que atirar lá no fundo Lá no general inimigo Vamos ver se a gente mata ele Vamos lá Vai ser muito difícil cara Pra ter isso aqui Ó Defende aqui Acho que aqui dá pra defender também Pronto Defende Ó Esse cara aqui consegue vir pra cá Vamos pra cá Vou meter tiro aqui nesse lado Tá pegando aqui Ó Já botamos o general inimigo pra correr já Já botamos pra correr já o general inimigo Aqui a gente tecnicamente tá ganhando Vamos vir pra cá Se esses caras retornarem vai morrer todo mundo Deixa o meu general aqui Tancando Meu irmão Ó Beleza Os arqueiros inimigos não tão dando conta A gente tá matando todo mundo aqui Vamos cercar os caras aqui Ô Ô Maluco Volta Porra Eu não coloquei esse negócio em você aqui não Ataca aqui Olha os caras voltando aqui Eu sabia que eles iam voltar Vamos botar esses caras aqui pra segurar os malucos aqui Se a gente conseguir segurar eles eles estão fodidos Se a gente fizer isso rápido a gente ganha Vem pra cá Ataca aqui Ataca aqui Olha isso aqui Olha isso aqui maluco Já era Botão pra correr todo mundo aqui Caramba mano Velozes e furiosos no deserto Ataca aqui Ataca aqui Vamos lá atacar a lança aqui Olha lá maluco Tanto de lança que vem aqui Essa é a guarnição deles né Ela é bem fortinha Mas a gente ganha Vamos lá Vem pra cá todo mundo Deu certo aqui Não sei como Conseguimos Fica aqui Fica aqui todo mundo esticado aqui Estão botando a gente pra correr Vem pra cá Maluco Não sei como Conseguimos galera Caramba Parecia que a gente ia perder a batalha né Mas a gente ganhou bonito isso aqui Simplesmente não teve como pros caras Dependerem da gente aqui Esses caras não estão indo embora né Eles vão embora agora Ae ganhamos maluco Faltou matar um general Mas a gente ganhou Faltou ganhar um general Mas a gente ganhou dos caras Eu não vou nem perseguir ninguém Foi uma ótima batalha isso aqui Deixa eu mirar com os arqueiros aqui Ah já estão atirando aqui ó Já estão atirando nesses caras aqui Estão fugindo Esses lanceiros aqui já estão tomando flechada já Beleza Acirrada Ae Rapaz Esses mercenários são ótimos Eu vou ficar com eles um bom tempo na campanha Vamos pegar Caraca comida e bronze Eu vou recuperar Vida né Servirão ao Egito Bom tomamos aqui a região Destruímos o exército inimigo Pegar isso aqui O negócio do crocodilo dá influência Mas tira ouro Não é o que eu quero definitivamente Dá pra tomar a cidade de Kawa Provavelmente Provavelmente No próximo turno A guarnição deles é fraquíssima E eles já apanharam pra gente Horrores né Então vamos fazer aqui Rapidinho Um dois três É dá pra pegar aqui Dá pra botar os Porreteiros na escada E o restante lutando aqui Vamos fazer o seguinte Esse cara consegue chegar aqui Esse cara consegue chegar aqui ó Para o meu destino Esse cara aqui consegue chegar aqui E me ajudar Vamos dar upgrade aqui Mais mão de obra Ação na Korki Na Korki Eu posso comprar né E esse é o coração de toda a Ígipe Cara eu posso comprar várias ações né Interessante Vamos desacreditar o Setenake Que é o pai do Ramesses Vamos pegar bônus com esse cara aqui Que a gente ganha Desfalcar Mas peraí Não Vamos pegar Fiedade com o Sacerdote de Amon Depois tem que pegar bônus com o Setenake também Quanto tempo falta pra guerra civil? Basta alguém ter legitimidade Opa já posso disputar a coroa galera Mas eu não vou fazer isso agora não Talvez eu fique bem no canto do Egito E eu não faça nenhuma disputa Talvez eu não precise fazer nenhuma disputa Vamos fazer o seguinte Vamos usar o comando dele aqui Vamos lá Pronto Eu criei um auxiliar chamado Máscara Dourada Olha aqui Legitimidade Mais 3 Olha que legal mano Vou utilizar É um item comum meu Eu tenho arco Eu não tenho arco pra usar com esse cara aqui Deixa eu desequipar isso aqui então Interessante Então eu tenho mais 3 de legitimidade agora Porque eu usei o comando Vai durar 5 turnos Esses caras são muito fracos aqui Eles não vão conseguir fazer nada No próximo turno eu vou conseguir atacar aqui Com o Amon Mass e o reforço que vai vir aqui Esse cara não vai me atacar no campo de batalha Ele é muito fraco Isso sempre acontece Eu já vou poder reformular meu exército Provavelmente no... No outro território né Desse lado aqui Cadê? Aqui pronto Eu tô construindo aqui lanceiros Porreteiros Eu vou ter que usar os nativos Pra poder ter um exército de lanceiro né Lanceiro Cuxita Eu vou ter que usar os nativos Eu vou ter que ter esses lanceiros aqui Forte contra unidade montada Peso médio Eles tem escudo bom pra caramba Que bloqueia 75% O escudo... É interessante né O escudo Cuxita é uma porta grandona Igual o Babilônico Justamente porque aqui embaixo Na Núbia Nessa região aqui E na Etiópia Os caras tem muito arco né São caçadores Faz toda a diferença lutar contra Cuxitas e ter escudos enormes Vamos passar Um desafio a legitimidade é possível Eu não vou desafiar a legitimidade do faraó agora né Eu não vou desafiar papai Deixa eu ver quem é que tá na cabana aqui Olha só Egeus aspirantes à fama Interessante Espírito e esperança Vou vir aqui Será que eu preciso fazer um encerco a Kawa? Acho que não né Olha Vitória incontestável Não vou nem precisar jogar E com isso a gente domina uma região sagrada do Egito né Que é a região de Kawa É nossa Porradaria Suprema Vamos lá E completamos a missão aqui Não completamos? A Kawa não é uma terra sagrada egípcia? É Núbia? Tá de sacanagem comigo né Deixa eu ver Essa aqui é do Deus errado Vamos reparar a estrutura Ih eu vou poder recrutar gente boa aqui Nativos aqui Vamos melhorar tudo Nossa esse era uma Esse era uma Essa era uma província militar galera Interessante Mas definitivamente Olha o que dá pra fazer aqui Escola local de arte em pedra Legal 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 pra caramba Porto de pescadores Fazenda irrigada Olha Acho que eu vou fazer alguma coisa que dá comida aqui 235 260 A produção é afetada pela primavera Agora eu tô em dúvida Vamos pegar o que dá mão de obra Mão de obra é importante Vamos melhorar aqui Mudar pra Amon Que é o nosso Nosso God Hello God Pega aqui O bônus Eu vou tacar um monte de tropa dentro Daquele forte ali Na pata E eu vou reduzir os custos militares Do nosso Não Pera aí Eu acho que eu vou tacar esses caras aqui Dentro do forte Deixa eu vir aqui buscar Pera Eu upei duas vezes Ah upei uma só Vamos vir aqui buscar essas tropas aqui Que são esses espadachinhos insulares São justamente os gregos que vieram lutar aqui Engraçado isso né Os piratas vêm lutar aqui Eles passam pelo Egito Eu vou tacar tudo Todos esses caras fraquinhos aqui Ali no forte ali Pra gente não ter custo Deixa eu ver se já dá pra vir aqui E atacar o território inimigo Acho que já dá Olha isso cara Guerreiros de clava nubes Olha a roupa dos caras Que bonita Roupa de Com pele de onça Lanceiros com chitas Ah Lanceiros com chitas bons aqui Arqueiro de arco longo nubes Tem coisa boa aqui Tem coisa muito boa nesse território Eu acho que eu vou pegar mais um lance Na real não Manda embora esses caras aqui Pegue esses guerreiros de clava nubes E Eu vou recrutar mais um caçador nubes Caçadores nubes são essenciais Aqui nessas Nessas terras Eu preciso de Munição Chefe Eu preciso de munição Definitivamente Definitivamente Vamos começar a pegar aqui Eu vou pegar também Benevolente para as tropas Que ajuda muito Porque como eu tenho muito ouro Eu vou poder ter esse talento Sem correr o risco De ficar sem ouro né Mesmo que for resse o risco Eu pegar esse talento Porque ele é muito bom Cara eu estou Cerrando com toda a corte aqui Gastei uma grana aqui Vamos ser amigo do Setenak Ajuda Eu tenho um bom sentimento sobre você Amor Guerreiro de elite Ou pagamento de exército Vamos pegar pagamento de exército Unidades com arco Custam menos agora Vamos tirar a legitimidade Desses caras aqui Pronto 87% Ah jogos da cruz Ah lá Não é uma terra sagrada egípcia Essa região aqui Sacanagem Podia ser uma região sagrada né Eu preciso de pedra Quem quer Quem tem pedra para mim Abduj Eu preciso de pedra Abduj É Abduj o nome do cara Ele que é bronze Eu vou dar ouro pra ele Eu sou o rei do ouro Deixa eu ver Aqui tem como fazer umas paradas boas Construção Já foi a pedra Já acabou a pedra Deixa eu ver se mais gente tem pedra aqui Como eu virei amiguinho da Tal Shrek Os caras estão legal comigo Será que o Menon aceita uma aliança militar? Não aceita não Eu queria que o Menon fosse meu aliado Pelo máximo de tempo possível Definitivamente é um aliado que eu quero ter Será que eu consigo dar dinheiro pra ele? Pronto Deixa eu ver Eu tenho muito ouro Inchalá quanto ouro Tem tanto ouro sendo feito aqui Vamos melhorar essa região aqui Cara, eu tenho muito, muito ouro aqui Eu quero pegar mais pedra Ninguém vai querer me dar pedra não Você pode me dar pedra, querida? Quatrocento de pedra Eu te dou duzentão Aí, não Menos Caramba Eu vou ficar rico Velho, jogar diabo em mes É fácil demais Eu começo no sul do Egito Todo mundo me ama Eu sou rico Olha só Eu tô rico Aqui tem ouro pra caçóides aqui O que não falta é ouro Agora a gente tem que tomar essas três províncias aqui do nosso inimigo Que também tem ouro aqui Mano, eu vou virar o rei do ouro aqui O Menon tá em guerra com quem? Na pata Deixa eu ver aqui Ele tá em guerra com o Kawa também Cara, eu não quero que você tome a região dali, Menon Antes de mim, não Mas eu acho que ele vai tentar tomar a região antes de mim, né? Não tem o que eu possa fazer aqui Não tem nada que eu possa fazer Ele vai simplesmente tomar a região ali E não tem nada que eu possa fazer Vamos recrutar Mandar embora Esse cara aqui recrutar um lanceiro com o Chita Ué, não tem como? Eu fiz merda então Mandei embora à toa Acho que não tem problema mandar embora, não Eu vou mandar embora mais um Não vou ficar com essas unidades aqui fazendo espaço no exército, não Vamos passar Civilização em crise? Nossa Não vou negociar ação na corte Eu vim aqui Guerreiro de elite, obrigado O que que aconteceu? Que a civilização entrou Ó, o cara sabotou aqui meu tempo, mano Tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá Vamos lá, batinho Vamos lá, vamos lá Aqui tem um Cara, eu tenho que chegar antes do Menon Ele vai Eu vou mandar embora esse cara aqui Eu não vou mais usar esse maluco aqui não, Pamuna Eu usei ele só pra gente poder ter um exército De defesa Tchau, meu amigo Obrigado Obrigado por servir-me Bem Pronto, já diminui o custo E o ônus administrativo de ter dois exércitos Se eu atacar aqui, o cara recebe reforço Esse cara nem ataca aqui Cara, eu tô com um mau pressentimento Eu acho que se eu fizer um ataque ali O idiota vai participar aqui E eu não vou conseguir tomar a cidade Ele vai tomar no meu lugar a cidade Isso me deixa meio puto Não quero que o cara capture a cidade no meu lugar, não Vamos fazer ordem pública? Acho que é melhor fazer ordem pública aqui Eu poderia fazer, né Salão de campeões Vamos fazer Torre de guarda, né Dá satisfação e impede revolta Quer dizer, não vai impedir revolta Mas se tiver revolta, já sabe, né Vamos melhorar essa região aqui Por algum motivo a ordem pública aqui tá ótima E do outro lado ela tá caindo Ruler of Kush Ruler of Kush Tem um cara que desceu aqui Eu acho que eu não tenho como fazer esse cara fazer paz com o inimigo ali É impossível Esse exército aqui de 14 soldados consegue peitar a guarnição Mas o cara ali não consegue Não, não consegue não A guarnição é muito poderosa A guarnição ali é muito nível alto, cara Então vamos fazer o seguinte Vamos ficar aqui na beirada Na beiradinha aqui, na berola Na sua beirinha Eu vou recrutar mais Dois lanceiros aqui É a melhor coisa que eu faço Deixa eu ver Eu tenho que mandar embora esses caras nível baixo aqui Deixa eu ver Eu tenho quatro caçadores Três lanceiros Eu tenho dois núbios Eu acho que eu vou recrutar dois guerreiros de clava núbio agora Perfeito Esse exército tá, ó Porradaria pura Esse exército... Olha só, cara Guardas reais de Klopesh Arqueiros reais Eu não vou querer esses caras aqui por enquanto Nada de unidades roubadas por enquanto Será que eu consigo peitar esse maluco aqui Ou vai dar errado? Acho que vai dar errado Vamos vir aqui com esse exército aqui E vamos emboscar Tomara que venha um exército inimigo ali E destrua o exército do Menon Vamos passar aqui O que é isso aqui que o jogo fica me mandando colocar? Ponta de flecha com enxofre Meus guarda-costas não tem arco, velho Pra eu usar Eu não vou usar ponta de flecha com enxofre Acho que não tem mais nada pra construir Deixa eu ver qual província tem problemas com ordem pública Nenhuma Quer dizer, qual província tem problema com mão de obra ociosa Nenhuma Vamos passar Olha Esse cara quer que a gente dê bronze pra ele? Não Sai fora Aê Devote um general Amon Mess É devoto de Amon Amon da XP Velocidade Tudo isso Vamos vir aqui Caralho, galera O crocodilo aqui O crocodilo Jefferson Olha aqui, mano Caramba, vai morder meu pé o crocodilo Jefferson Muito foda Eu tenho que dizer, eu adoro o Total War, né? Mesmo quando eu tô enjoado, eu adoro o Total War Vamos vir aqui Faz o cerco aqui O Menon desceu, ó Esse exército apanhou Aparentemente eles tomaram uma bela de uma surra Deixa eu ver aqui Ó, tem uma guarnição poderosa aqui Nessa região Vamos pegar a manutenção aqui Rápido Amon Mess Amon Mess Tem um fraco e um forte Por que que essa luta é uma luta de igual pra igual Se eu sou muito mais forte que o cara, hein? Vamos lá Salva Meu irmão, vai chover flecha aí dentro Vai chover flecha Os céus ficarão escuros E vamos lá Vou ter que lutar essa merda com cuidado pra não morrer Aqui vão vir os repostos inimigos Eu vou ter que destruí-los rápido Ahm E é isso Se eu lutar errado Vai morrer todo mundo aqui Vamos tentar vincar pra frente Esses arqueiros aqui não são renomados São só arqueiros com cheetahs Dá pra matar eles Os lanceiros são fortes Os lanceiros são perigos Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ataca aqui Pegou pelo lado aqui E você pra cá Oh, 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 oh Olha isso Mata aqui então Pra não virar pra cá O cara tá muito louco, cara O cara tá muito louco O cara tá ignorando tudo Ele tá ignorando todo mundo Ó, matamos o general inimigo já aqui Tá doido, velho Eu matei minhas próprias unidades aqui Atirando neles Porque eles só ignoraram os outros aqui Eles vão atirar ou não Seus filha da puta Aí, tá atirando aqui nas costas Nesses caras aqui Pronto, tá atirando aqui Eles vão fugir Eles não vão lutar Eles vão fugir Pronto, eles estão fugindo aqui Tá morrendo tudo Tá todo mundo tomando lança na bunda aqui Pronto, pronto, pronto Pronto Tira aqui o negócio de atirar à vontade Atira o fire at will Nos inimigos Nos aliados Vem cá pra frente Na real não Peraí, peraí É o seguinte Deixa eu ver o negócio aqui Eu tenho flecha de fogo? Não, infelizmente não Vamos atirar lá na frente Nos caras lá Vamos vim cá pra frente O certo é o seguinte Vem pra cá Vem expuxita pra cá Vem expuxita pra cá Em geral pra cá pra frente Eu acho que eu tô conseguindo matar esse cara lá dentro, né? Tô Já era aqui Mata aqui agora Esses caras vão tentar interceptar a gente aqui Mas não vai dar certo não Vamos vim aqui Bate aqui Vamos vim pra cá pra esse lado aqui Eu tô ouvindo errado Cara Vim pra cá Vão mirar lá dentro Com os puxitas Eu acho ridículo o fato do range dos puxitas dele Ser escroto desse nível, né? Tanto aqui a gente pegou o cara aqui Ô, filha da puta Por que que vocês estão indo pra cima aqui? Volta Muito louco, cara É muita loucura, galera Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos pegar o cara aqui Pelo lado não é uma boa de trocar Tomar flechadas pelo lado não é uma boa aqui É uma boa atirar lá dentro Vamos ver Eles podem, por favor, parar de correr lá pra dentro Never falter Bring them down Bring them down To victory Into position Marching I'll crush them Ashes, fire Pushing on To battle Aim for their hearts Marching Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Minha vitória não está em dúvida Tem uns caras vindo aqui muito louco, ó Tentando pegar a gente aqui Vamos jogar lance aqui do lado Os arqueiros deles estão trocando Olha isso, cara É ridículo isso Some toda hora O inimigo Eu não consigo acertar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aos portos A gente está expulsando os babacas daqui, né Tá difícil de matar alguns caras daqui Mas tá morrendo aqui Acho que o certo é a gente vir pra cá, né Se o jogo deixar Mas vamos tentar Atira lá dentro Por que os caras param de atirar lá dentro? Eu nunca vou entender isso Aê, morreu aqui Aqui já era Aqui a gente pega aqui A gente pega aqui agora Tem como vocês atirarem aqui Por favor, meus amigos Vamos lá Lança nas costas aqui dos caras Daí sim Por que você está correndo pra cima do cara aqui, maluco? Por que você está correndo aqui? Você está do lado, cara Nossa, que estranho Esquisito Vamos lá Aqui parece que deu certo Parece que funcionou aqui Deu certinho Vamos capturar aqui no meio Rapidinho Ah, acabou Acabou Conseguimos derrotá-los aqui Quando a gente tem superioridade de artilharia, né Arqueiras, porra toda Eles têm que sair da cidade É incontestável pra eles Ah, adios A cidade é nossa A cidade é nossa Agora basta eu ir lá pra cima Esse cara vai perdendo vida com o tempo Porque o exército dele é fraco Pelo que eu estou vendo Não é um exército bom É um exército pequeno Fraco Deixa eu tirar isso aqui Não vou precisar disso aqui Eu posso recrutar mais gente Deixa eu ver Eu gostaria de Copesh Espadachim Mas acho que não tem Vou recrutar mais um guerreiro de clavo Espera aí Espera aí Espera aí Almond Mass Almond Mass Para cá Pronto Para cá anda Mais um guerreiro de clavo Aqui Eu posso continuar recrutando, né O custo de recrutamento é tão ok aqui É baixo, né Eu vou mandar embora Esse cara aqui Muito Ele é médio Ele é fraco Ele tem muita armadura Ele tem muita armadura Ele não é o tipo de arqueiro Que eu gosto Os arqueiros núbios De arco longo São melhores Eu acho Vai embora Pronto Já mete três arqueiros núbios De arco longo aqui Esses caras vão destroçar os inimigos Desacredita aqui Eu não estou a fim de comprar ação na corte, tá Eu vou deixar de evitar Eu não acho que tem nenhuma ação Que vai nos ajudar tanto Aqui em Kerma Eu preciso melhorar A questão da gestão, né Pronto Comida Agora sim Tem algum arco aqui Não Ainda está mandando eu colocar as pontas de flecha com enxofre Jogo chato, cara Eu quero pegar logo isso aqui, ó Prática de arquearia Isso aqui que vai revolucionar a nossa campanha O exército do Amenmez é o mais poderoso do Sunna Ele vai destroçar todo mundo Deixa eu ver se dá pra pegar a pedra Eu tenho certeza que nós podemos vir a uma Próximo turno para nós ambos Vamos lá Duzentos e pouco por cinquenta Pronto 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 Melhorar isso aqui É uma perda de tempo isso aqui Vamos ver se a gente melhora Vamos ver se a gente melhora A cidade, né No próximo turno Vamos guardar Construir um monumento Construir monumento é muito bom, né Vamos pegar o bônus de construção Já que a gente está com o legado de Kufu Construtor Eu quero ter o bônus de construção Para reduzir o custo depois Morre aqui Olha o cara aqui Esse cara está quebrando tudo que é meu aqui, né É um palhaço, né O que você quebrou aqui, meu amigo? Olha lá É sempre assim, mano Vou te matar aqui Acabou O inimigo não tem mais Um exército Esse cara é igualzinho a mim, cara Olha lá, mano Igualzinho a mim Escraviza Pronto Ah, esse aqui é a terra dele, ó Interessante Dá um upgrade de pão aqui Dá pra saquear? Não Eu acho que eu vou estar dando uma subida aqui Não sei se vale a pena Pra ficar de olho nessa região aqui Deixa eu ver outras paradas Ahm Eu preciso dar um upgrade no meu povoado principal aqui O que que tá faltando pra melhorar isso aqui? Mão de obra? Sério? Really? É sério? Mão de obra? A mão de obra tá demorando muito aqui Deixa eu ver O que eu posso fazer pra melhorar a mão de obra aqui? Nada? Nada, cara Então eu vou melhorar aqui Aqui é melhor, então Vou melhorar esse povoado aqui A civilização tá em crise Ela precisa de 3 de 10 centros de culto Com a casa de governança em nível 3 Vamos tirar ponto Vamos ajudar esse cara aqui Vai A real, o que que ele dá? Vamos ver Construtor de templos Piedade Mais graça com deuses Acho que construtor de templo é bom Mas depois eu pego Vamos vir aqui Eu acho que não tem nada que defenda aqui, né? Nem nada aqui Beware my wrath Os meus arqueiros mercenários são 230, 30 Os arqueiros longos núbios são ótimos Eles são a mesma coisa Só que um custa dinheiro O outro custa comida Diferentes custos de recurso Eles são muito interessantes Acho que eu não vou trocar nada nesse exército aqui Tá ótimo do jeito que ele tá Eu queria ter mais cura pros meus Guerreiros de clava aqui Vamos vir pra cá Aqui eu acho que no próximo turno Eu consegui invadir aqui a região aqui Tomara que não tenha ninguém enchendo meu saco Vamos voltar pra dentro da cidade aqui Espero que ninguém venha pra cima da gente No meio do deserto ali Quer ver como é que vai acabar acontecendo Dos caras subirem aqui Nessa região aqui Pra tentar tomar ela Eu vou ter que defender com a guarnição Nasceu mais uma criança Não vou negociar a ação na corte Porque eu sou rico Tentaram assassinar o faraó Que isso? O próprio pai? Construtor de templo Vamos fazer trama Vamos ameaçar Putz, ameaçar o sumo sacerdote É foda, né? Ele tem 112 Eu tenho 101 De legitimidade Eu vou ter que roubar a legitimidade De quem tá Acima de mim Ah, eu posso ameaçar O tesoureiro, né? O foda é que se eu for Como eu sou vice-rei de Kush Deixar de ser o vice-rei de Kush Não é bom Eu perco grana, né? Ah, deixa eu ver Nível 7 Eu vou tentar pegar 9 Pra poder pegar Supervisor de ouro, né? E aí eu vou tá Deixa eu ver aqui Influência Recurso Atiro em movimento É ruim Deixa eu tirar aqui Acho que eu vou usar isso aqui Orador de línguas Isso aqui vai me gerar Influência na província aqui Vamos lá Quem está aqui? Ninguém É nossa cidade Caraca Sério? Vou ter que lutar contra ele Sério mesmo? Jurava que eu não precisaria Lutar contra ele Imunidade a desgaste Resistente a calor Eu acho que eu vou ficar com isso aqui O máximo de tempo possível Porque isso aqui Vai me ajudar no combate Vamos lá Vamos tomar essa cidade Antes que o Menon Faça o estrago aqui E tire de nós A oportunidade de unificar a província Aê Vamos lá Vamos ir pra frente Tem um pedaço muito pequeno Pra lutar aqui Desse lado aqui Os nossos inimigos Virão dar reforço A gente vai matar eles Sem pena Sem pena No fear Cara, as cidades egípcias No meio do nada Elas são guarnições Muito improváveis, né? Mas existiram Bastantes cidades No meio do nada Vamos vir pra cá Com lanceiros E tacar Aqui só tem lanceiro, né? Corredores com cheetahs É tudo louco Só os caras malucos Só os loucos Vamos lá Vamos marchar aqui Marchar não, né? Vamos rápido Os nossos arqueiros Estão matando os caras lá É muito engraçado Olha isso aqui, cara Isso me deixa com raiva Na moral Ficar sumindo Os inimigos Do troço Pra gente não acertar Vamos lá Pra frente Me deixa meio Puto Ah, olha isso aqui O general inimigo Vazou Desapareceu Muralha de lança Aqui Spear wall Pronto A gente ataca aqui O general inimigo Que ousou Vir pra cá Agora Não tem mais arqueiro Tem um arqueiro aqui Com mim aqui Pondeiro aqui Ataca aqui dentro Eu acho que dá pra acertar Dá Perfeito Aqui a gente ganhou Porreteiro Volta pra cá Volta pra cá Porreteiro Oi, porreteiro Vamos buffar aqui Com o MMS Pro cara não tomar Dano de arqueiro Pesado Olha os fundeiros, cara Acertando aqui dentro Não dá muito dano Eles tem um ângulo ruim Inclusive pra mirar Mas tá acertando Ô cara Para de sumir Meu amigo Para de desaparecer Do mapa Amigo Deixa eu ver aqui Ué, que estranho Cadê o general inimigo Que tava aqui Eu já botei ele pra correr Ah Olha aqui, cara Que merda O cara tava lutando Aqui atrás Eu não vi Caralho, que raiva, velho Toda hora que eu vou mirar Ai, pronto Foi Toda vez que eu vou mirar Num arqueiro Alguma coisa Esses caras tão simplesmente De palhaçada comigo Beleza Ganhamos aqui Vamos tentar quebrar Todas as armaduras Aqui dos caras Beleza, botão pra correr Geral aqui Tem mais ninguém vindo aqui Acho que seria uma boa Parada de atirar agora Parada de atirar Que vocês tão matando Seus amiguinhos Olha o general deles Aqui, louco Nós vamos atirar Vai morrer Vá morrer Pronto, já morre aqui Eu vou usar porradaria Normal Porque se eu tentar Matar o cara Na porrada Eu vou matar O meu exército Na porra Na flech Se eu tentar matar O cara na lança Eu vou matar O meu exército Morre, cara Aí, caveirinha Pronto Em geral, pra cá Vem pra cá Ô, desgraçado O que você tá fazendo aqui? Vem pra cá Arqueiros Cuxitas Vão tudo morrer aqui Defende aqui Do jeito certo Pra não tomar flechada Corre pra cá Defende esse cara aqui Esses caras aqui Atiram aqui Vamos lá Olha isso, galera Ó Vai morrer tudo de uma vez Pronto, acabou Deletamos Ai, cara Ai Esse lanceiro aqui Tá fazendo o que aqui? Foi deletado geral aqui Olha esse cara aqui, maluco Morreu não Matar o general inimigo aqui Ó Vem Ai, tá tentando correr Aqui já era Não volta mais Tem um lanceiro aqui Esse lanceiro pode voltar Não precisa bater mais aqui Atirar mais aqui Vamos pra cá Eu não tinha desativado Fire at will Dessa unidade aqui O jogo continuou Atirando mesmo assim Bom, vai acabar Acabou, galera Conseguimos Mais uma batalha Pra conta GG Toma, toma, toma Vocês me deram muito trabalho Meus inimigos Mas chega a hora Que o fim Vem para todos, né No fim A morte vem Vem para todos Aê Destruímos a facção de Kawa Conquistamos a província aqui Destrói isso aqui Desfaz isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Melhoria de povoados Como Kawa e Muxa Muxa é um povoado pequeno Kawa é um povoado grande Eu queria melhorar Kerma Como é que eu melhoro Kerma? Não tem mão de obra, não? Tá de sacanagem comigo Vamos vir aqui Melhor aqui Preciso de mão de obra, cara Se não tiver mão de obra Como é que eu faço? Pronto, agora eu vou ter Unidades poderosas aqui Melhor aqui A ordem pública Pera aí Não tem outra parada, não? Influência e menos ouro Comida e menos ouro Olha Aqui é produtor de comida, né Mas eu prefiro ouro Eu prefiro recrutar unidade Eu prefiro menos custo De recrutamento aqui Warrior of Nubia Warrior of Nubia Deixa eu ver aqui Vou ter que desfazer o templo aqui Pra mudar aqui Vou ter que desfazer isso aqui Vou ter que pegar aqui Mais recursos depois Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Encerrando por aqui No próximo episódio A gente vai ter que subir tudo Tudo isso aqui já é meu No sul do Egito Eu vou ter que tomar as regiões Daqui Tipo Em, Mian Dungo Eu vou pegar os caras mais fracos aqui Eu acho que eu vou tomar Esse lado do rio aqui Primeiro E depois eu vou me encontrar Com a Taosret ali Primeiro eu vou olhar aqui Quem é que tem Posse dos territórios Que eu preciso Para fazer minhas construções Deixa eu ver Ó, aqui em cima Nossa, eu vou ter que subir Eu vou ter que conquistar Deixa eu ver aqui Meneptar Pirámises Tudo lá em cima, cara Aqui embaixo tem Nossa Tudo lá em cima Bom A guerra civil vai rolar Aqui Então minha rota vai ser essa daqui, galera Eu vou ter que tomar a região de Nubia Não O A7 No caso Para poder ter o templo do mortuário Vai ser o primeiro templo Que eu vou ter que construir Aqui nessa região aqui Então eu vou ter que conquistar Esse lado do rio aqui Né No próximo episódio A gente vai fazer isso Obrigado por terem assistido Esse foi Total War Federal Dynasty Jogando com Amenmas O Príncipe Kushita Aquele primo rico do sul Fui Fui